Olá pessoal aqui é Fábio com o canal Curioso Minha gente, hoje vamos contar a história de Prudente de Moraes Ele foi o nosso terceiro presidente De 1894 a 1898 Já se inscreve aí no canal, deixa seu joinha, seu comentário Agora vamos para o vídeo Prudente José de Moraes Barros Nasceu no município de Itu, interior de São Paulo No dia 4 de outubro de 1841 Filho dos fazendeiros José Marcelino de Barro E Catarina Maria de Moraes Ficou órfão de Paicedo, que foi assassinado por um escravo O que levou sua família a outra cidade do interior paulista Constituição atual Piracicaba Mas já adulto, resolveu seguir a carreira política E mais tarde, ingressou na faculdade de direito Do Lago São Francisco, em São Paulo Em 1866 casou-se com Adelina, bem-vinda Com quem teve nove filhos Faleceu em Piracicaba no dia 3 de dezembro de 1902 Com 61 anos, vítima de tuberculose Governo de Prudente de Moraes Desde jovem, Prudente de Moraes Voltou-se para as leis Atuou como advogado E ainda exerceu diversos cargos políticos Consolidando assim sua imagem Primeiro presidente civil do Brasil Presidente da Câmara Municipal e Vereador Da cidade de Constituição atual Piracicaba Deputado Provincial do Estado de São Paulo Eleito três vezes E deputado da Assembleia Geral do Império O governo provisório de Marechal Deodoro Após a programação da República em 1889 Foi indicado para o cargo de governador Da província de São Paulo Permanecendo-se até o ano seguinte Curioso notar que em 1891 Moraes disputou a presidência da República Contra Marechal Deodoro No entanto, não chegou a exercer o cargo Após o governo de Floriano Peixoto Prudente novamente se candidata Para o cargo da presidência Disputando com Afonso Pena No aquário vence o seu adversário Dando início a um período que ficou conhecido Como República das Oveigarquias Caracterizada pelo domínio dos fazendeiros Paulista e minérios Para cargos políticos do país E mais Rui Barbosa pôs fim ao período República da Espada Governo de dois militares Marechal Deodoro e Floriano Peixoto Sendo o primeiro civil A ocupar o cargo da presidência No Brasil Tomando posse no dia 15 de novembro De 1894 Antes seu governo Resolveu questões diplomáticas Com a Inglaterra, França, Portugal Suíça e Japão Propôs um plano econômico Combateu a inflação Entretanto, aumentou a dívida Externa do país Uma vez em que a política do ensinamento Em 1890 Proposta anteriormente Pôs o Barbosa Representou uma das piores crises econômicas do país Assim, para tentar manter o equilíbrio Prodente Aumentou a dívida externa E contraiu o empréstimo Para conter a inflação do país na época E sua trajetória política Mudou de partido político Inicialmente no império Fazia parte do Partido Liberal PL Onde permaneceu até 1873 E o Partido Republicano Paulista e Federal Filiado em 1873 Até 1902 Pessoal Essa é a história de vida De Prudente de Moraes O terceiro presidente do nosso país O vídeo de hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Já sabe, quem gostar Curte, compartilha Deixa o like Valeu pessoal